Pronto. Qual vai ser? Estou aqui já. Contrato, amador não, intermediário. Por que que os profissionais são o asilo e o colégio? Vai tomar no cu, a gente vai no intermediário. Pode dar gol. Pode dar gol? Pode dar gol. Pode dar gol. Eu gosto que toda vez que o Raringo joga com a gente ele é sempre o último a carregar. É um padrão né. Depois que eu coloquei no SSD, tipo, nunca mais teve problema. Eu tô no HD. Raramente acontece o que aconteceu agora, que é travar 90%. Tô no HD. Aquela é pequena. Fala assim, ah, não tem problema deixar sair no SSD, foda-se. Água suja, sensor de movimento, incenso, Sandra Jones. É Sandra Jones. Sozinha. Bom, peguei o termômetro e o livro. Vou pra cima. Pra cima? Você ouviu isso? Foi eu que abri. Não, não foi pra ele de coisa abrindo. O boneco de voodoo ali no fundo da sala. Boa, mano. Tira foto, depois. Puta, esse aqui tem sótão, time. Você que abriu a torneira? Não, é o rádio. Ah, é o rádio. Embaixo? Ah, galera, peraí. 10 graus. 8 graus. 11 graus. 9 graus. Ah, embaixo? Aqui embaixo no banheiro. 8 graus. Tá, vou procurar pelo osso. E mais boneco. Aí embaixo no banheiro, tá. Eu nem lembro onde desce aqui. Você, jafonês? Não fui eu, mas foi o TT. 4 graus aqui mesmo, galera. É, onde é que desce? Que eu não tô achando a escada. Como assim? Onde é que desce, porra? Ué, ele tá embaixo. Ele falou sótão. Ele tá no andar de baixo. Não, ele tá no andar de baixo. Caralho. No térreo. Ah, no térreo. Eu entendi. Achei que tinha um sótão aqui. Tinha só ir ali e virar à esquerda. Depois daquela porta. Porão. Você tá pensando porão, porão, sótão? Já deixei um livro no chão lá dentro. O MF tá zero. Caralho, a luz é no sótão. Ah, pegar a câmera. Olha, eu não achei um osso. Não achei nada aqui em cima. Nem boneco vuduco tirante, eu acho. Injusto. A atividade tá três, hein? Cuidado. Mais dois. Tem um MF tocando, não tem? Vê se não. Eu joguei o Spirit Box aí pra trazer mais coisas. Eu vou trazer o crucifixo e a câmera. Tá no banheiro aí no fundo, né? Você falou. Isso aqui. Sem escrita por enquanto. Menos um. Temperatura negativa. Pode marcar. Deixa eu colocar o sensor de movimento aqui. Já liguei a câmera. Eu coloquei um sensor de movimento. Você colocou bem no canto? No fundo do banheiro. Onde que tinha o boneco vudu aqui nesse quarto? É, na direita. Na direita. Atrás aí do ventilador. Ah, ela apareceu atrás de mim. Caralho. Escutou o coração? Eu ouvi ela fazendo barulhinho. Tipo, meu coração desculpou. Foi você que fez aquela hora, TT? Que eu falei? Aquela hora que eu falei do barulho, foi você que fez? O barulho? Agora pouco. Quando eu falei aqui no banheiro, aí logo eu falei, ô, vocês fizeram barulho? Porque eu também ouvi. Só pode ser doido. 5, 5, MF5. MF5, MF5. Ah, é? Pera aí. Espectro ou Banshee? E tem Orbe e Fantasma. Eu já peguei lá. Dá um espectro. Ah, caralho. Para de vir pra mim. Direita alta, hein, galera. Direita alta, hein, galera. Bateu 9, agora 8. Ele tava no meio da sala, olhando pra mim. Estabilizou em 5. É, purifica a área com incenso e água suja. Olha, olha a minha cilidade. 62, tá de boa, hein. É, ficou olhando pra mim, tipo, na minha cara. É... Temos que pegar pia e... Estou com incenso aqui, já. Peguei mais dois sessões de movimento. Peguei mais dois sessões de movimento. Mas já rolou, já, o sessão de movimento. Já? Já. Tem certeza? Sim. Utilize sessão de movimento pra detectar o fantasma. Já foi. Foto incenso e foto da pia suja. Então, vou deixar o sessão aqui. Vou pegar mais câmera. O outro que tá aí, a... A sessão de movimento é 70 e pouco. Tá 10, tá 10. Tá 10. Tá tendo caçado. Tá tendo caçado, praticamente. Tá 10. Não, não. 10 significa que ele tá aparecendo em algum lugar. Aparecendo, fazendo alguma interação forte. Tem que ver se tá o crucifixo lá. É o suficiente pra eu não entrar, já. Tá 5 agora. Ah, cadê? Precisa do... Se pegou incenso, né? Peguei mais um, né? Então eu peguei um. Peguei o outro crucifixo. Tô levando. O poder de Cristo com pele. É, vamos ver. Não, ele apareceu bem aqui, ó, Fef. Fica olhando. Aqui, ó. Ele tava aqui parado, lendo pra mim. Ah, cara. Bem aqui. Tá longe do teu quarto. Você vai acender o seu aí, Fef? Acendi aqui. Tá. Eu acho que um crucifixo que eu tinha aqui sumiu, hein? Ah, não. Tem um aqui. Água suja, cadê? É aberto. Não sujou. Alguém fica forçando pra ele mexer na água. Fica falando com ele. Ele mexeu na porta. Você viu que ele mexeu na porta? E eu ouvi batida de coração também. Na sala. Ele fechou aquela porta sozinho? Fechou. Fechou a porta. Fechou? Fechou a porta, eu não fechei. É, tá em 10, galera. Atividade, tá? Sim, sim, sim. Ele tá bem ativo. Rolou a do incenso já. Falta só a foto da água suja. Eles querem jogar safe? Por mim, ele já descobriu quem que é. A gente pode ir pra frente. Pega o próximo. É, agora que eu tava lembrando também. Intermediário, né? Foda-se. Também vai dar muita coisa. Todo mundo já colocou? Marcou? Senhor. Eu já espectro. Bate no matito? Oitenta de dinheiros. Devia ter um negócio pra ele adicionar automaticamente o que você já tinha adicionado antes. O Fefo, perguntei pra um maluco lá no Extra. E o cara falou que não vai ter, não, o esquema de comprar online e ir buscar na loja. Porque ele falou que as lojas não vão ter realmente produto. Não vai existir o produto em loja, entendeu? Só vai existir no centro de distribuição pra entregar pra galera. Não vai existir no centro de distribuição pra gente. Não vai existir no centro de distribuição pra gente. Não vai existir no centro de distribuição pra gente. Não vai existir no centro de distribuição pra gente. Não vai existir no centro de distribuição pra gente. Não vai existir no centro de distribuição pra gente. Não vai existir no centro de distribuição pra gente. Não vai existir no centro de distribuição pra gente. Não vai existir no centro de distribuição pra gente. Não vai existir no centro de distribuição pra gente. Não vai existir no centro de distribuição pra gente. Não vai existir no centro de distribuição pra gente. Sessão de movimento, crucifixo, caminhar sobre o sal, Margaret Jackson o nome. Responde todo mundo. Nossa, ontem a gente nem jogou numa casa dessas aqui, né, praticamente. Não. Vamos pra cima. Melhor achar a sala dela antes. Acho que eu achei aqui. 14. Deu 10. Achei aqui, ó. Aqui onde eu tô. Segundo andar? Segundo andar de cima. Segundo andar final, galera. Deu 9 graus aqui. Eu tô procurando só pelo tabuleiro de Ouija ou alguma coisinha. Por aqui. É 8 graus. Aqui mesmo. Tá, aqui mesmo. Qual que é? Hello, are you here? Esse quarto tá aqui. Qual? Tem banheirinho aqui, viu? Ixi, falou no Spirit Box. Falou no Spirit Box e já falou ódio. Tá safe. 7 graus esse aí. Tá bem baixo. Vou pegar câmera e crucifixo. Já marca aí o Spirit Box. Vou pegar mais sensor de movimento. Como é que tá? Nossa, o sensor de movimento já pegou. Não vou pegar não. Sal, então. Vou levar o autocrucifixo. Deixei uma câmera montada aí, se quem quiser vai lá. Você quer ir no profissional? É. É... Temperatura baixa. Eu vi esse? Eu vi em cima da cama. Não, eu já tirei foto. Não, eu já tirei foto. Tirei foto. Eu vi em cima da cama, só a sombra? Qual foi esse? É. Eu tirei foto dela. O que você achou desse sinal aí, papi? Tá mexendo nas portas aqui embaixo. Eu gostei que ela me ouviu. Já tá bom pra mim. Nossa, tem uma audição muito boa. Tem um speedira, caçada, crucifixo e sal. Já levaram sal, já então... Vou levar um MF que acho que ninguém levou. A gente tem temperatura baixa, então... Spirit Box, né? Sim. Vou pegar 12 minutos. Riff, Mario e o demônio, hein? Não tem orb por enquanto, galera. Ah, eu não joguei o sal, caralho. Eu tô colocando sal agora. Coloquei em três lugares. Não tem orb não, eu acho. Eu tô ouvindo ele passeando pelo quarto. Ele mexeu em alguma coisa. Tem duas câmeras aí no quarto? Tem, tem. Elas estão ligadas? Eu liguei a minha. Essa aqui tá ligada. Achei a outra, achei. Ela tá bem gelada aqui. Não vem nenhuma impressão digital aqui. Ele ainda não pisou no sal. Já pisou sim. Já marcou aqui. Pisou? Não tá marcado aqui. Passou o negócio no sal. Coloca a luz no sal. A luz negra, vai. Ok, não ouvi nada. Em todos? É. Já marcou aqui com o objetivo. Ah, mano. Não ficou marca no sal. Impedir de caçar a crucifixo. Eles jogaram a crucifixo no chão. Olha a porta, 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 porta. Olha aqui, olha a porta. Porta em pressão digital. De novo. Ah, é, agora eu vi. Você não se mexe? É um Wraith. É, você jogaram a crucifixo aí no chão? Sim. Joguei dois, tem dois ali no chão. Tá, tem que fazer ele caçar agora então. Aqui é um Wraith. E divirta, japonês. Mas divirta-se, fefo. Eu tô avalado ainda até agora. É, mas tem que ser um de vocês. Tá com essa unidade mais baixa, caralho. Não, eu não quero, eu sou o cara, eu sou o cara do dinheiro. Ué. Belo Miguel. Tem que conseguir sair daqui. Foi a impressão digital, foi a fantasma. Cadê? Vocês livraram tudo? Tudo. Qual o nome da piranha mesmo? Margarete Jackson. Margarete Jackson. Com a câmera. É, a nossa unidade tá mais baixa também, porque a gente fica lá mais dentro, fica lá de mais tempo. Ué, eu saí, vocês colocaram o tempo e vocês colocaram o sal só. A gente entrou junto. Margarete. Margarete, você está aqui? Margarete, meu amigo. Lembra, lembra assim, se ela começar a caçar, só corre e se esconde em um dos armários ou corre lá pra baixo. Margarete, você vai sumir antes. Sim. Ó, tá ali, mano. Espera que sim. Aqui, ó. Pegada aí. É, agora ficou o som. É, agora ficou. Quando eu estava aqui, não estava lá, não. Margarete, você está aqui? Eu preciso falar com você. Ó, Rafe, o que tem de bom? Margarete, meu amigo. Ele quase nunca toca no chão, daí por isso que não fica rastreado. Por isso que a gente não viu pegada dele, Japão. Mesmo ele passando por cima. Margarete, agora ficou. Agora ficou a pegada. Margarete, eu contei. Ele tem reação tóxica ao sol. Ele tem reação tóxica ao sol. Não, estava em cima da cama. Então. Ele estava em cima de alguma coisa. Você está aqui? Ele estava voltando. A gente precisa que você faça sumir essa parada aqui rapidão. Na verdade, não some não. Só tenta caçar e seja impedida por isso. É, apaga a tua lanterna pra se não der, se não der, vai ser mais rápido. Só pra gente poder terminar o... Ele está... Eu estou olhando pra ela porque o meu coração está batendo. É... A gente precisa terminar o turno aqui mais cedo, se puder. É, é por gentileza. Ah, ela derrubou algum bagulho aqui atrás. Outro bagulho. Eu tirei foto aqui do... Da lâmpada que piscou, não contou como interação. Mas ela jogou... Ela mexeu algum bagulho pra cá. Barulho. Contou o crucifixo aí, não contou não? Contou já? Contou agora, contou agora, acabou de contar. Então. Porque eu lembro que tinha um crucifixo no fundo. Pode vir. Acho que a Margareth não gostou que vocês ficaram enchendo o saco dela. Muito bem, time. Jogaram muito bem. Então, de parabéns. Alô, aí. O que é mesmo? O que é mesmo? Rafe! 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 E aí 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 e eu vou botar os itens aí e eu tô com site apuração aqui da das as eleições aberta para ver como é que tá por enquanto não tá bom não sério que bosta quantos porcento dos votos já foram computados 20 porcento 20 porcento e muita coisa que pode mudar então e aí e aí eu não sou era de Curitiba de Curitiba São Paulo tá 0.4 é sim e o site do TSE caiu e aí e aí e aí e água suja do tempo de movimento é termômetro deve declarar que sozinho e aí 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 sensação de movimento e temperatura isso e aí e aí e aí e aí e aí e eu tô tô achando que eu tô bem próximo que eu vi dez graus aqui mano eu acho que eu escutei o coração eu tô achando que é para cá em aqui também tô achando que é esse banheiro aqui que eu fui cobrado outra vez e aí 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 em F3 aqui em cima Não achei nada aqui, não achei osso Eu vou olhar o sótão para ver se tem osso no sótão Vou pegar a câmera Já vou lançar o crucifixo ali para ficar safe Nada, eu vou colocar os sensor de momento Atividade está 3 MF 2 Eu vi 3 aí de MF até uma hora quando estava saindo Coloquei o sensor de movimento já Deixa a câmera de fora para dentro Bem fora É, para você poder olhar para ver a sala aqui Já contou o sensor de movimento e 10 graus Ótimo É, você vai levar o que? Quantas câmeras tem ali? Quantas câmeras tem lá? Eu acho que deu temperatura fria aqui em Eu vi bafinho de ar aqui Confirma Bafa gelada Então é que eu estou sem o aguente de temperatura Vou pegar outra câmera e volto Tem um no chão, tem um no chão Eu vou pegar a câmera de qualquer jeito Para aproveitar a gente É, não precisa levar, sabe? Tem dois lá Ou três, sei lá Tem uma câmera lá dentro só Então eu vou levar a segunda agora Tem que apagar a luz lá Se não a gente não vê orb fantasma Tem que se jogar Vocês que jogaram o termômetro aqui em baixo? É Eu joguei quando estava saindo Joguei quando estava saindo Porque eu já vi lá em cima Eu sempre jogo na porta Que maluco Eee É Temperatura baixa Temperatura negativa Apaga a luz aí, TT De dentro, por favor Eu apago Menos seis graus Temperatura negativa Sem orb, aparentemente Ele apitou a luz? Tem que terne apagou Ele apagou pra mim Tá bom Eu que apaguei Que que a gente precisa? Veja se essa outra câmera ficou boa Não, mas pra descobrir o bicho DMF DMF 3 Tá boa, essa outra boa Liga a sua lanterna aí Liga a sua lanterna aí Liga a sua lanterna aí Obrigado Liga a sua lanterna aí Switch box Switch box Temperatura baixa, spirit box Ele falou spirit box? Sim, tem flow behind Wraith, mar e o demônio Não apareceu nada pra mim Eu ouvi Pra mim eu não ouvi aqui não Wraith, mar e o demônio Será que tem... O caderno tava escrito? Quando eu vi lá não Não, ainda não tá Ele mexeu na luz É, não é demônio porque não tem escrito fantasma Mare tem orb fantasma por enquanto não Impressão digital é o Wraith Então se aparecer não tem escrito fantasma não é demônio Então ou vai aparecer orb fantasma e ser Mare Ou vai ser o Wraith se tiver impressão digital lá dentro O Mare, o Mare ele dá bastante... Não, 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 não Por enquanto a gente não tá tendo alucinações Eu não sei do que você tá falando Show yourself Ele... Ele mexeu Ele mexeu o livro Mas escreveu nele? Em vez de escrever, ele escreveu a demônio Não, não, não. Show thyself, you filthy creature! A impressão digital aqui na porta. Ah, então já era. Fechou. Já era, acabou. Power of Christ compels you! Ah, deixa eu tirar foto do... Quem tá com câmera aí? Ah, eu tenho uma aqui. Eu tô aqui. Já fala do boneco. É o Wraith de novo. É, os Wraith tão com saudade da gente, time. Qual foi? É, água suja eu tô de boa, mano. Só me irrita. É, água suja. Se o bicho te fizesse daí quando a gente tava fazendo negócio, beleza. Se não, foda-se. Todo mundo colocou o Wraith? 3, 2, 1... 3, 2, 1... Muito bem, time. A gente é praticamente speedrunner, né? Tenha... Jáojou né. 5, 3, 2... 3, 2... 2, 1... 4, 3, 2, 1... Incenso, MF, Sal, Dona Miller. Responde todo mundo. Incenso, Sal, MF. Dona Miller, faz a resposta de todo mundo. Profissional de novo? Sim. Profissional de novo. O NEC mudou no mesmo canto. Deu 11 graus, 12 aqui dentro, mas acho que não é frio suficiente ainda. Não, ainda não. Vou pôr nerds. Achei o osso. Achei o osso no segundo andar. Osso e boneco voodoo no mesmo quarto. Qual quarto que é em cima? É o quarto das crianças, dos nenéns. Aqui em baixo aparentemente está safe. No primeiro quarto lá deu 12, 11 só. Volta lá só para confirmar. Ah, então eu também passei lá. Estava a mesma coisa. Eu vou no quarto de cima aqui. Estou achando que eu passei no quarto de cima. Logo de cima. Onde você está aí que deveria ser? Vamos ver. Não. Aqui está de boa. Aqui está de boa. Vai no sótão. Eu estou indo lá. Não, é aqui mesmo galera. Cinco, sete. Aqui mesmo. Primeiro quarto para a esquerda. Mas eu acho que é isso aí. É bem bugado isso aí, né? Acho que eles mudaram alguma coisa. Não, é porque o fantasma fica andando, tá? Se ele ficar muito longe do ponto de origem que você está mirando. Às vezes não fica adequado. Nutri, 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 adequado. Nutri, tri, tri, trivo, adequado. Caralho! Escreveu no livro! Cant run. Ah, então. Cant run não tinha... Tá, puto. Tá puto, tá puto Tá quase negativo Chegou a zero grau Ah ficou negativo Ficou negativo Eu levei Eu levei, tá lá dentro Temperatura baixa e escrita Então, temperatura eu não sei porque deu menos meio grau Mas tava negativo Quanto que tá atividade aí? Tá um Quatro, um Baixou Spirit Box, vou levar o seu envolvimento Ah, vou levar a minha câmera É, ele andou aqui dentro Quando eu tava aqui Aliás, ele tá andando Ah não, tem foto lá em cima É, tá no Quanto à direita Ele desligou as luzes? Não, ainda não É, eu tô vendo o bafo de gelo aqui Cabeça de gelo Eita Eita, tá fechando a porta aí, TT Eita fechando a porta? É, tá puto aí Vou até ver se vai ter impressão digital Minha temperatura Minha temperatura tá negativa Agora eu confirmei Se alguém tiver câmera de foto Deixa uma foto do boneco que voou aí no quarto Eu esqueci, lá no canto direito Último canto da sala Eu tô pegando Eu tô pegando as coisas ainda Eu vou lá Cara, a atividade deu alto Agora tá baixo de novo Claro, ele fechou a porta da minha cara Eu acho que eu escutei ele Daquele gritinho Deixa eu ver se tem algum orb Pera aí Rapidão A princípio Não Tem, tem, tem orb Tem, tem orb Tem uma temperatura Temperatura baixa Tem que a temperatura baixa a gente não conseguiu confirmar né Sim, não deu medo Confirmei, confirmou Deu menos 8 graus, 6 graus E o que que é o outro? Yurei não gosta de incenso Qual que é o outro? Temperatura baixa, orb Escrita, temperatura e orb Tá, tem que levar o incenso e Tá, tem que levar o incenso e Não precisa disso aqui mais Falta em MF e incenso Vou levar a câmera também Você tirou as fotos do osso lá em cima e pegou? Tirei Osso, peguei osso e os dois bonecos Ah não, falta um boneco voodoo só Já levou sal, né Já levou incenso Ele tá com incenso Impressão digital Impressão digital não precisa Então é só isso aí Só tirar foto desse último boneco voodoo então E pegar o IMF e incenso Show yourself Why can't you show yourself? Show me your mug Show me your mug Aha, ele respondeu já MF1 Ai gato Porra Você acendeu o incenso lá? Você acendeu o incenso? Acendi, acendi Corri no... só não sei se ele completou Porque as vezes buga Aí ó Apareceu, matou alguém? Não, não, não Não foi ataque Olha a foto que eu tirei Fantasma, yeeey, foto de fantasma, deu certo Eu vou mais uma aqui E vou dar uma saída Vou no meu pai Ok Pera aí gato Vou apertar o botão aqui Eurei, não esquece Pera aí, Eurei Foi, a gente fez tudo? Fez tudo Fez Fiz Fiz errada, caralho Fiz errada Fiz errada Aperaj Caralho Bom dinheiro 225 E 200 XP Profissional, tá? Você fez o clipe do bicho aparecendo? É, mas ficou meio bossa no clipe e na hora parecia que tava mais claro pra mim do que aparecendo no clipe. Eu acho que é a tua mente pregando peças em você. Sim, isso. Tá bom, Japão. Seu pai mora, japonês? Diadema. É, daí até que é de boi lá. Nossa, tem 15 minutos pra ir. Crucifixo, 10 graus celsius, evento paranormal, Mary Williams e tem que estar sozinho. Mary Williams. Tô pensando em levar uma câmera ao invés de levar o... Eu já tô levando um livro e temperatura já. Eu levo de temperatura mais pra achar a sala rápido, mas eu vou levar a câmera pra tirar foto de osso essas paradas, sabe? Mais rápido. Vou pegar a chave aqui... 10 graus. 10 graus. 10 graus? 10 graus. 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 A gente tá feliz com a nossa visita. Já contou temperatura 10. Agora evento paranormal e crucifixo. Vocês já levaram a crucifixo? 10 graus. Eu tô com um deles. Eu tô com um deles. Já joga lá dentro então... Eu vou levar sal e uma câmera. É a última porta depois da... Você já na cozinha. Tá. Achei. 5 graus. 2 graus. 3. Já joguei lá o crucifixo. E coloca um crucifixo na cozinha porque se ele der spawn na cozinha, ele não ataca de lá. Tô levando um segundo crucifixo. Já levaram câmera? Já. Tem uma câmera lá dentro. Eu acho que deu temperatura negativa porque saiu... Ar da minha... Minha boca. É. Tô vendo saindo arzinho aí da cara de alguém. Tem até pra ver os dentes do TT. Que boboou a câmera aqui. É porque eu tava baixado e colocando no canto da sala. É. Eu acho que tem temperatura negativa, hein. É. Eu vi bafinho de novo. Mas não tô vendo o órbito. Ó. Mexeu o livro. O livro mexeu aí, hein. Mas não escreveu nada. É. Mas não escreveu nada. Mas o livro mexeu. Os visões de movimento captou alguém. É. Mas não pisou em nada. Não pisou no sal ainda. E não escreveu mesmo no livro. É. Eu tô levando a segunda câmera. Eu tô levando a segunda câmera. Eu tô levando a segunda câmera. Eu tô levando a segunda câmera pra ter uma visão mais geral. É. Põe na cozinha, TT. Eu vou levar. Eu vou levar a luz negra. Você fixa o vento paranormal. O que mais? Spirit Box já levou? Eu acabei de levar. Can you talk? Behind. Ele tá aqui na cozinha. Spirit Box pode marcar. É. Temperatura baixa. Tem que levar um outro termômetro. A gente não pegou. Confirmou. Eu deixei lá. Eu deixei lá o termômetro. Tá no chão. Não tem que levar não. É. Tem que levar uma câmera. Tira foto. É. Eu não consigo tirar foto. Eu tinha câmera. Menos oito. Menos oito. Menos nove. Temperatura baixa confirmado. Impressão digital. É. Um Wraith. Do you know? Caralho? Vamos lá tirar foto. Tirar foto. Tirar foto. É. Spirit Box. Impressões digitais. Temperatura baixa. Wraith. Boa. Falta um pedido de caçar com o crucifixo. Pronto. Tem que ver se pegou. Pegou. Quem que vai ficar. Impedir de caçar o crucifixo. E um membro da sua equipe testemunha um evento paranormal. É. Isso daí é só você ficar provocando sozinho lá. Que você testemunha e tudo mais. Tá com o crucifixo na cozinha ou dentro do negócio. Fica xingando ele. Quem tá mais baixo sou eu. Puta. Tá. Vai lá. Eu tenho dinheiro também. Eu comprei todos os itens ontem. Se não tava aí. Eu tava jogando com o Tufu. Qual é a coisa? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Mary Williams. Ele tá atrás. Ele tá atrás de uma criança. Evento paranormal. Rolou já. Atividade tá 10 galera. Caiu um pouco. Eita porra. E eu tava. E eu tava sem uma porra de uma câmera. Filha da puta. É. Bom. Evento paranormal já foi. Atividade tá 10 de novo. Tá galera. Eu tô aqui dentro. Vou pegar uma câmera também. Pra tentar tirar fotos. Não contou o crucifixo. É que não foi ataque. Não foi ataque. Não foi ataque. Ele só queria citar a gente. Mas vamos voltar lá. É. Tem uma câmera no chão. Eu acho aqui. Que vocês deixaram. É. Eu deixei ali. Ah. Tá no chão. Ele derrubou o quadro aqui. Tirou foto o quadro? Tirei. Mas não contou. Vou tentar. Ah. Ele mexeu alguma coisa por aqui. É. Não conto. É. Só se você tirar logo depois que ele cai. Ele mexeu alguma coisa por aqui. O barulho de porta. Ele ainda tava no lavabo. Ele tava andando no lavabo. Aí. Eu mexo de novo. Xinga ele. Hello. Hello. My friend. Are you here? Show yourself. Ele tá perto de caçaco. Xinga ele, Japão. You small bitch. Sei lá. Dwarf? Bidget. Come on. Come on. Hello. 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 Ainda não. Hello. 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 O objetivo de impedir ainda não foi. Hello. Thank you. Show yourself. Come. Qual é o nome dele? Mary Williams. Mary Williams. Mary Williams. Mary Williams. Come on. Show yourself. Maria Guilhermes. Mary. Check check. Olha. Ele fechou alguma coisa. Hello. Mary Williams. Tudo isso que ele tá mexendo. A gente devia estar pegando a atividade para normal. Mas a gente tá sempre no lugar errado. Hello. Quer dizer. Ele tá mexendo. Nós sempre no lugar errado. Até agora. Nada. Hello. O Japão tá com 22 de sanidade e você tá com 34. Mary Williams. Contou ainda o curso fixo? Não. Mary Williams. Mary Williams. Come out. Come out. Come out. Mary Williams. Come out. O sal tem efeito no Wraith. Não tem, DT? O sal não tem efeito no Wraith. Acho que é por causa do sal. Ele fica mais tóxico. Mary Williams. Você tem pressão alta? 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 Pode vir. Pode vir. Foi. Foi caçado agora. Vamos. Vamos. Vamos dar o pé aqui. Senão é só um fudido. Todo mundo colocou o Wraith. Bonitinho. Várias evidências. Espera aí. Wraith. Não. Não coloquei ainda. Pronto. Um de sanidade. Um de sanidade. Você está. Está safe. Achei fácil. Mas é que o mais gostei foi da criancinha correr na direção do japonês. Só porque o japonês não gosta de fantasma de criança. O japonês você vai lá e eu vou preparar um negócio da RPG. Beleza. Falou para vocês. Mais tarde eu volto. Falou. Divirta-se. Valeu. É rápido. É rápido hoje. Eu acho que vou comer uma parada então. Divirta-se. hörando que vocês fadeam. ferose por pincel. Vou também ver. Encarnada. Tchao. Coachingpadra. Tchau, Tchau. Tchau. científico. Labo. инки e viva tiram montado.